Música 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 Morir Leroko e Beorakutai Morir Sembenkoe Beorakutai 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 Morir Leroko e Veo, 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 bate e jor veo Veo, 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 bate e jor veo 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 Veo, 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 bate e jor veo Veo, veo, bate e jor veo Veo, 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 veo Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Lê-lô-lê-lô-cô-e-lí-tê-lí-tê-tá Veio-veio-bá-tê-lô-r-veio-veio-gê-hê E aí